Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís Julião e esse é o canal do Xadrez de Kim, um lugar para falar sobre xadrez, seja como for. No vídeo de hoje, nós retomamos a série GM Grandes Mestres, Grandes Mulheres, com boas notícias. Quando essa série foi iniciada, nós utilizamos uma lista de mulheres que alcançaram a titulação máxima do xadrez, divulgada pela FID no ano de 2020, no qual 37 mulheres, então, constavam dessa listagem oficial. No entanto, nós tivemos boas notícias para o xadrez feminino nos anos de 2021 e também agora em 2022, com três novas Grandes Mestres. E nós falaremos dela aqui no canal. A primeira delas é essa que vocês vão ver agora aqui na imagem, a Janzaya Abdullah Malik. A Janzaya nasceu dia 12 de janeiro de 2000 em Almaty, Cazaquistão. Almaty é uma das maiores cidades, se não a maior cidade desse país, e ela tem uma história muito interessante, porque é considerada uma menina prodígio. É muito comum nós vermos no mundo do xadrez, crianças, né, que muitos jovens começam a ter resultados muito surpreendentes. E o caso da Abdu Malik é muito interessante, porque ela aprende a jogar xadrez aos cinco anos de idade, e já com seis anos começa a frequentar treinos e aulas, né. Isso com certeza foi um fator muito importante para ela alavancar uma carreira desde o início com tantas conquistas. Que conquistas são essas? A Janzaya já foi campeã mundial por três vezes, campeã de categoria. E o primeiro campeonato mundial dela foi o sub-8. Isso mesmo. Ela então venceu o campeonato mundial feminino sub-8, o campeonato mundial sub-12 e também o campeonato mundial sub-20. Isso já chamava atenção pela qualidade do xadrez da Janzaya, e ela passou a ser convidada a participar de torneios internacionais. Começou a frequentar esse circuito da elite internacional do xadrez, e vai então se consagrar como uma das melhores jogadoras da sua época. Como vocês viram, ela nasceu no ano de 2000, ou seja, ela é bastante jovem, com 22 anos, e ela tem uma trajetória de passagem por todas, absolutamente todas as titulações possíveis no xadrez. Vocês vão ver agora aqui na imagem essa lista, em que nós vemos aqui que em 2010, ou seja, somente com 10 anos de idade, ela conquista o título de WFM, em seguida o título de WMI, e quatro anos depois do primeiro título, em 2010, já com 14 anos, ela conquista o título de WGM, em 2017 o título de Mestre Internacional, e então, cinco anos depois, o título de Grande Mestre. A Zanzaya conquistou esse título, a última norma que faltava para ela para alcançar a norma definitiva, digamos assim, o título definitivo, melhor dizendo, num torneio muito especial. Primeiro, porque ela foi convocada para jogar esse torneio em umas condições muito diferentes, porque nós estávamos no meio da pandemia, e uma certa incerteza sobre como seria, mas ela participa, então, desse fortíssimo torneio de Gibraltar, em 2021, e não é a favorita, né, definitivamente não é a favorita para vencer o torneio, mas ela vence esse torneio com vitórias muito importantes contra jogadoras, assim, históricas, né, com resultados muito contundentes. Então, nesse torneio que ela sela, né, sua última norma, e então conquista o título de Grande Mestre. A Zanzaya é uma jogadora muito experiente, sobretudo porque ela começou a jogar muito jovem. Então, apesar de ter 22 anos de idade, ela já representou o Cazaquistão em Olimpíadas, em Mundiais por Equipes, em Copas Asiáticas. Ela é uma jogadora que tem, né, uma frequência em torneios internacionais bastante substantiva, e é por isso, então, que isso se reflete na própria evolução do rating dela. O top rating dela foi de 2,507, e atualmente ela tem 2,496, o que coloca ela na posição número 14 na lista de top 100 mulheres da FID. Com relação ao estilo da Abdu Malik, é muito interessante perceber que ela segue uma verdade no xadrez feminino que muitas vezes é ocultada, né, por uma, digamos, uma visão equivocada sobre como as mulheres da elite do xadrez se comportam, né. Ela é uma jogadora extremamente agressiva e tem um xadrez bastante dinâmico. Nessa partida modelo que eu tô mostrando aqui pra vocês, é uma vitória que ela teve nas Olimpíadas, né, contra a Stefanova. É uma partida em que fica muito claro esse estilo, né, dela em que ela sacrifica peças pelo ataque, consegue, então, passar por vários momentos da partida em que ela exerce uma pressão muito grande sobre a adversária, e esse, de fato, é uma das grandes características, né, do xadrez da Abdu Malik. Então, ela finaliza, né, com um detalhe tático, como vocês estão vendo. Vale muito a pena conferir essa partida no link da descrição. E também eu coloquei como elementos, né, pra vocês perceberem esse espírito agressivo e combativo da Zanzaya, um vídeo em que ela tá enfrentando um mestre num torneio, então ela está efetivamente jogando, e tem um detalhe muito interessante durante a partida, porque me parece que ela percebe algum detalhe da posição, alguma coisa, e ela faz um olhar do tipo, hum, você tá querendo me dar um golpe. Eu convido vocês a ver esse vídeo também aqui na descrição, e também ver esse vídeo que foi um vídeo promocional desse torneio, né, o Grand Prix de Gibraltar, onde todas as jogadoras foram entrevistadas perguntando, né, o que elas pensam sobre xadrez, também vale muito a pena conferir pra conhecer um pouco mais desse grandíssimo talento do Cazaquistão. Bom, pessoal, essa então foi a Zanzaya Abdumalik. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o perfil dessa jogadora, que conquistou seu título de grande mestre no ano de 2021, e faz parte dessa nova geração de jogadoras cazaques, que vem aí povoando, né, a lista de top 100 mulheres da FID. Ela é uma jogadora muito jovem, que tem uma atuação bastante ampla envolvendo xadrez, em 2014 ela fundou junto com a sua família uma academia de xadrez no seu país, é uma jogadora que frequenta muitos torneios, participa dos grandes circuitos, e sem dúvida, sobretudo pela sua idade, será uma dessas jogadoras que irão aí estar na disputa pelo título de campeã mundial nos próximos anos. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, e também acompanhar o xadrez de quinta lá no Instagram, onde você pode encontrar várias informações, não só sobre xadrez feminino, mas da comunidade do xadrez em geral. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!